Isaura se casou bem jovem. Quatro anos depois, o casamento não ia bem e ela conheceu outra pessoa. Algumas coisinhas aqui e ali que falham no casamento, né? E a gente é muito nova, a cabeça é fraca, né? E deixa envolver por outras coisas e aconteceu. Acontece que nessa época ficou grávida. Ela e o marido resolveram continuar o casamento e a Isa nasceu. Quando a bebê fez oito meses, o casamento terminou de vez. Só então Isaura falou que a menina poderia não ser filha do ex-marido. O término do relacionamento foi amigável e Isa cresceu chamando ele de tio. Afinal, o convívio era frequente por ser pai do irmão dela. Desde pequena, Isa sempre soube a verdade. Nunca escondi dela e ela nunca me cobrou nada, porque na verdade eu sempre tive um relacionamento aberto com ela. Eu sempre fui o pai e a mãe dela, né? Então eu sempre contei tudo, nunca escondi nada. Na infância, Isa se preocupava em saber de quem era filha. Quando eu era criança, eu sentia assim, tinha mais curiosidade de saber, queria realmente que ele fosse. Mas eu tinha o marido dela que ajudou ela a me criar, então não fez tanta falta assim. Com o tempo, essa dúvida foi ficando de lado. 23 anos se passaram até que nesse ano ela mudou de ideia. Há mais ou menos três semanas, o irmão da Isa foi visitar os avós paternos e voltou contando que eles ficaram perguntando por ela. Chegaram a comentar da semelhança dela com o suposto pai. Como a Isa sempre assiste ao Balanço Geral e é fã do quadro DNA, resolveu então deixar de ser só telespectadora. Para ter a dúvida também esclarecida na TV. Se for o outro, eu nunca tive contato, não tem nenhum vínculo, já até faleceu. Se for ele, é melhor, né? Será o fim de uma dúvida dupla. Isaura também quer esclarecer a história. O outro homem, que poderia ser o pai de Isa, já é falecido. Tenho vontade de saber se ele é ou não o pai dela, porque na época eu estava com ele e me relacionei com o outro, né? Então tem essa dúvida.